Vai ser no celular, vai ser no celular Que essa semana tua notícia chegará Vai ser no celular Que a tua porta essa semana Então pega esse malote, vem Pega esse malote Tua vitória vai chegar de carro forte Pega esse... Pega, pega, levante a mão E pega, pega, pega Então pega esse malote Pega esse malote Tua vitória vai chegar de carro forte Sai daí, aí não é onde eu quero você Ah, você não foi chamada pra viver em Lodebá Teu lugar é em Jerusalém É me servindo, é me adorando, é me buscando Deus está dizendo hoje pra você Eu vou te arrancar da terra de tristeza De angústia, de solidão Deus está dizendo Eu vou te trazer hoje É hoje, é hoje, é hoje aqui Quem recebe, levante a mão pra dar glória Quando o diabo se levantar contra a tua vida Você vai dizer Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Quem é? Levante a mão do seu irmão E adore a Deus aqui nessa noite Levante a mão Levante a mão Você que quer receber Jesus Na sua vida Vem aqui na frente Nós vamos orar por você Oh, levante a mão Levante a mão As duas mãos E diga o tempo que roubado foi Cante, cante, cante E o tempo que roubado foi Sara-me E põe teu azeite E me andou Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Quantos pode aplaudir A Deus aqui Aplaudir 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 E aí